olá meus amigos e minhas amigas do youtube sejam todos bem vindos e bem vindo ao canal pessoal mais uma vez de volta aqui o pessoal tava fazendo um vídeo aqui então sem querer o celular cortou o vídeo e aí pessoal eu estava dizendo eu estava mostrando essa abelha aqui que eu achei nessa cipaúbinha aqui na cipaúba que ela caiu e aí pelo vento ela quebrou pelo vento aqui como vocês podem ver aí tem um pedaço verde nasceu até esse tronco aqui e o outro seco aí eu resolvi tirar a banda seca abrir só um tampo só dois tampinhos que tá aqui a tampa que eu já tirei e aí eu vou ficar melhor de outra parte deixar ranchada eu mexo só na parte que tem mel e aí deixo ela ranchada aí é que a posição dela é boa então meus amigos abraço todos vocês que me seguem no canal abraço meus amigos aí digo napoleão só da rua 3 de maio emezinho tonho também o chancha que assiste meu canal alano também abraço todos vocês meu amigo o chancha aí do sossego pessoal aí de são paulo também obrigado aqueles que assistem pessoal que gosta dos meus vídeos aí muito obrigado e que para vocês que assistem que os meus vídeos vocês que não são inscritos peço que se inscreva e aí meus amigos muito obrigado aí pelos comentários viu fica agradecido aí saber que tem vocês aí comigo tem uma pessoa aí que disse que eu falo muito é assim mesmo não quiser assistir o vídeo não assiste que é para quem gosta e também não ficar calado não gostar do vídeo não assiste também não fica comentando também não comentário ruim não aí meus amigos abelha tem um melzinho viu aí e as abelhas para cá então eu vim aqui eu achei quatro italianos 6 italianos só que eu tirei uma ali o melzinho deu pouco porque ela é um pau bem fininho já cheguei 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 meio tarde aqui aí eu tirei um pau bem fininho e aí vim aí achei esse aqui é fino mas também é mais fácil de tirar os outros que eu achei mais grosso só dá tirar aqui quando eu venho mais cedo quem vem mais fica caçar o olho então achei seis tirei uma lá e duas com essa aqui isso aqui tem mais um melzinho aí essa região aqui nunca tinha andado nela tirando mel tô andando agora estou vendo que ela tem mel que só essa região aqui eu vou caprichar aqui pelos dias é muito italiano aqui é muita mesa e chega aqui se escutou do barulho não sei das abelhas só já lavei as mãos tem um rapaz aí também que disse que é falta de higiene espremer o mel com as mãos rapaz aqui no nordeste nós que tira mel espreme com as mãos tira mel brava assim na mata não pode espremer com outra coisa não tem prensa eu ainda vou mandar fazer uma prensa pra mim agora quem tira mel no nas colmeia aí tudo bem tem aquele cilindro lá pra espremer o mel mas aqui quem tira todo mundo sabe os amigos que tiram mel sabem que é com as mãos que a gente espreme o mel e aqui as mãos da gente é limpa a gente lava as mãos então não tem nenhum perigo o pessoal daqui compra e acha bom o mel da gente que é mel da mata mesmo nativo então não tem esse negócio de dizer que é falta de higiene que é o primeiro mel com as mãos com as mãos a mão da gente é limpa aí tu não faz comida e não pega na comida corta a cebola corta o alho corta o coentro pimentão aí pessoal essa capa de mel aqui bonito sei lá que imagem também embaçada eu vou tentar limpar aqui eu tava fazendo vídeo agora pouco mas cortou o vídeo e melhorou melhorou a imagem aqui aqui tem uns bichos andando aqui com medo se é cobra que tem muito cascavel fiquem com cuidado aí vou mexer daqui para trás tiro a parte que tem mel e deixo os favos de cria depois eu arrancho outro amigo aí também disse que eu faço muito que é muito blá 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 que eu conheço muitos vídeos ao longo é mais fazer o que né pessoa comenta deixa comentar olha aí meu amigo essa camada também não tá boa ainda não sei porque que ela tá assim acho que dá de ver legal o melzinho aí vou esperar de mel aqui muito bonito aqui meu irmão as unhas tá assim mas é cupim que eu quebrei uns cupim ele entra entre as unhas da gente cupim não tem cebozeira não essa ponta aqui não tem mais é só até aqui olha como é pouquinho os favos dela cria aí vou botar aquela tampa lá para determinar é para cá a gente está vendo que não tem se eu tivesse chegado mais cedo aqui eu tirava mais mel o problema é que eu cheguei já tarde cheguei quatro horas aqui aí a gente anda devagar na mata tem que escutar muito porque o vento também a tarde aqui venta muito aí não dá de ouvir direito e tem a barulho de abelha para todo lado aí a gente porque elas estão trabalhando também aqui aqui pertinho tem uma mata de eucalipto e aí elas estão trabalhando olha tá embaçado mesmo essa câmera aqui embaçado é embaçado mesmo ver se melhorou melhorou um pouco eu acho que sim ver aqui eu não dei nenhum zoom outro pedaço aqui bonitão daqui depois eu tiro essa abelha aqui esse mel aqui ele é bom de é muito cheiroso pessoal o mel quem conhece aí a florada de eucalipto aqui não é flor de eucalipto ainda é só uma massinha branca que ele solta e aí ela pega e faz mel dela também a flor do mirorol também já está no tempo ela faz a flor do mirorol também dá um melzinho bom aqui tem muito mirorol essa abelha aqui não é abelha velha é nova vem as pelas favas eu boto as abelhas em cima e eu tiro depois para esmagar as abelhas para ficar na colmeia aí um baldo desse aqui com esse mel aqui ele enchendo esse mel aqui é 20 litros na certa um baldo desse aqui ele enchendo só que eu não vou encher hoje não que eu tirar só esse aqui aí se Deus quiser da outra vez que eu vim é aí eu tiro outra aí aí eu vou tirar as de pau mais grosso que tem ali chapadeiro seco meus amigos aí de São Paulo um abraço para vocês amigos da Serralheira meu amigo Tuti todos aqueles que gostam dos meus vídeos e que assistem obrigado a todos vocês que que eu não falo o nome aqui mas que estão assistindo muito obrigado viu por assistir os vídeos pessoal aí do posto de saúde um abraço para vocês meus amigos que assistem meus vídeos aí gostam dos meus vídeos olha as pelas de mel aqui como é bonito aí eu estou tirando essa bichinha aqui já tirei só uma tampa só que é para ficar bom de arrumar depois tem um cidadão também que disse que eu faço é destruar bem igual o urso pior de que é urso rapaz vai ter cada coisa olha esse pedaço de mel aqui maravilha de mel e se der certo amanhã eu venho para cá tirar umas que eu estou vendo que o mel daqui a cera é melhor estava tirando em outra região que a cera é mais dura aí vou tirar daqui e depois eu passo para outra região lá que graças a Deus tem muita italiana aqui quando a gente anda aqui tem abelha topa com abelha eu já achei seis tirei uma pequenininha ali aí estou tirando essa outra aqui aí eu vou as outras só amanhã olha aí aqui a cera dá quase nada e essa cera aqui não tem nem boa olha o que deu aqui pessoal muito mel para mim é muito mel graças a Deus agora eu vou arrumar esse aqui não vou nem mexer no salvo de queijo deixar do jeito que estava só vou arrumar esse aqui que está torto vou deixar ela aqui essas pontinhas de mel aqui também não mexe mas fica bom de arranchar e agora as abelhas estão aumentando o mel por causa da lua que a lua rapaz eu vou te falar o mel desse aqui é muito gostoso o mel desse aqui eu vou dar um pedaço dele minha amiga Antônia para comer então é do chão ela gosta desses melzinhos assim e nunca comeu doce gostoso como esse mel aqui agora eu vou botar a tampinha que eu tirei o colega aí vê que não destrua as abelhas tira o mel mais de novo essa com a mão ele é bem bonitinho de botar aqui cuida das abelhas tira o mel mas também arruma porque se não arrumar outra vez não tem ó agora a outra tampinha o bolinho dela aqui ó e eu vou dizer para vocês as abelhas daqui não são agressivas de jeito nenhum de jeito nenhum elas não são agressivas mas mesmo assim tem que botar a fumaça para se afastar do linho arrumei pessoal como vocês estão vendo aí ó toda arrumadinha eu estou me afastando aqui que eu estou subindo a minha roupa agora eu vou lavar o machado o cabo do machado o facão e vou para casa se Deus quiser pessoal muito obrigado aí por assistir o vídeo agora eu já estou indo embora para casa a moto está bem do outro lado está pertinho aqui na estrada e fiquem todos com Deus até o próximo vídeo se assim Deus quiser vocês que não são inscritos se inscreva aí compartilhe o vídeo até o próximo vídeo e aí 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 e aí